MÚSICA MÚSICA Eu já estou na sua estrada Sozinho não enxergo nada Sozinho no vento não vou agora Mas vou ficar aqui Até que o dia amanheça Vou esquecer de mim E você, se puder, me esqueçam do Vou deixar o coração a ver Na madrugada sem fim Deixar o céu te ver A tirena da dor Sim, não tenho hora pra voltar Não, eu agradeço tanto a sua estoura Mas deixa a noite terminar Eu já estou na sua estrada Como é que é planeta, canta aí Sozinho eu não enxergo nada Vamos subir pelo canal, ataca em pó Mas vou ficar aqui Até que o dia amanheça Eu vou me esquecer de mim E você é sua mulher Eu vou me esquecer de mim Eu vou me esquecer de mim Eu vou me esquecer de mim Não, não, não tenho hora pra voltar Não, conheço bem a solidão Me solta e deixe a sorte me buscar Não, não tenho hora pra voltar Não, eu agradeço tanto a sua estoura Mas deixa a noite terminar Deixa a noite Deixa a noite Ao seu lado Ao seu lado nos trompetes Paulo Márcio Trombones Pedro Aristides Na guitarra à missa Doca Rollins Baldrins Planeta Atlântida Planeta Atlântida Ele dança Atlântida Então, ele dança Atlântida Então, ele dança Atlântida Ele dança Atlântida Então, ele dança Atlântida Conhece-te a ti mesmo E eu me conheço bem Sobre qualquer lugar Meias vezes eu me esqueço e finjo E não finjo Ao ignorar eu sei Que ela me domina Vai no primeiro lugar Olha vocês, aquela velha versão Eu quero te provar Mariana vai cabular Sem ver, sem amor Quero te provar Ela derrama um banquete, um palacete Um anjo de vestido, uma limpeza de cacete Ela é tão tão gostosa que talvez seja mentira Quem era minha cara fosse de sucupira Conhece-te a ti mesmo Eu me conheço bem Sobre qualquer lugar Meias vezes eu me esqueço e finjo E não finjo ao ignorar eu sei Que ela me domina Vai no primeiro lugar Só vocês, só vocês E não finjo ao ignorar eu sei Eu quero te provar Mariana vai cabular Sem ver, sem amor Oh meu Deus do céu Perdoe-me todos Eu quero te provar Todas as ofensas A nossa querida Mariana É só uma brincadeirinha Vamos lá Cozida à vapor Quero te provar Mariana vai cabular Vamos lá Vamos lá Eu não faço do jeito dela Pensando bem Essa galera muito louca E pula como ninguém Mariana vai cabular 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau